Um amigo chega em mim e pergunta, como tá o relacionamento? Aí eu fico tipo assim, tô com dor de barriga. Aí o cara pega e fala pra mim, gente, aí é logo, dá um fute no meu pé. Faz isso, mas não. Peste de graça, filhado. Aqui pra você, ó. Dá pra se arranjar a cara.